Na entrevista do dia, bem interessante, é a alimentação dos animais. Você está comendo uma bolacha, por exemplo, e o seu cachorro está ali do seu lado com aquela cara de pidoncho. O que você faz? Você dá a bolacha para ele? Dá a bolacha para ele. Agora na Páscoa, o chocolate. Está comendo um pedacinho de chocolate. Seu cachorro vem e fica ali com aquela cara para você. O que você faz? Dá um pedaço de chocolate para ele. E aquele bife, o bife. Está almoçando lá, arroz, feijão, carne e tal. E o cachorrinho, o gatinho vem do seu lado, começa a esfregar na sua perna. Você dá a comidinha ali também. A gente vai falar se essa alimentação nossa dá para o cachorro e para o gato. Isso pode ser ruim ou não? Agora na entrevista do dia com o veterinário, o doutor Adolfo Sazaki, ele que é responsável técnico do Hiperzoo. No programa Manhã da Mais, a entrevista do dia. Bom dia, doutor Adolfo. Foi um prazer recebê-lo ao vivo aqui na Rádio Mais. Muito obrigada pela sua participação. Olá, bom dia. Prazer enorme estar falando com vocês. Bom, acontece bastante, né? Chega em casa, está comendo um pão de queijo, vem o gato, cachorro, dá aquela olhada. Você fala, hum, ele quer um pedaço. Você corta um pedaço, às vezes dá um pedaço daquele alimento que a gente está comendo. Fazer isso é errado, doutor Adolfo? Sim, todo tipo de alimento humano, ele não é indicado para que nós possamos dar para os animais. Por quê? Porque eles são... a gente tempera os alimentos, a gente tem conservantes, tem uma série de substâncias que os animais não estão acostumados. Então, assim... e também não são balanceados adequadamente para os animais. Então, todo alimento que é nosso, nós podemos até dar. Inclusive, eu estava atendendo agora a Poli, né, da Dona Daniele. O que acontece? Ela dá vegetais, dá legumes, frutas, isso pode. Mas o arroz, o feijão, a carne, a lasanha, nem pensar. Não, a bolacha, então, pior ainda, né? Bolacha, não. Carboidrato, sem o devido balanceamento, não é indicado. Não é indicado. Aquela pizza, manquejo, uma batata frita, isso pode? Não, isso daí não... de jeito nenhum. Isso daí, inclusive, pode gerar vários problemas de saúde, como pancreatite, hepatite. E o animal pode ir até a óbito devido à alimentação errada. Nossa, pode chegar até aí a óbito o animalzinho, então. Sim. A gente tem um paciente, foi semana passada, ele veio e ele roubou o chocolate do proprietário. O que acontece? Ele veio aqui com uma gastroenterite muito forte e, assim, até o bromina, que é uma substância que está no chocolate, ela é altamente tóxica para os animais. Então, assim, a gente conseguiu reverter o animal, ficou dois dias internado e ele foi pra casa. Mas, em alguns casos, com um animal muito sensível, ele pode realmente entrar até em coma. Mas, olha, o cachorro, o gato, às vezes eles são tão nossos amigos, ficam tão perto da gente, que quando a gente está comendo alguma coisa, acaba sendo... como é que faz para evitar que isso aconteça, doutor? Olha, a gente tem algumas manobras, digamos, de comportamento, para que a gente possa realmente educar esses animais. A primeira coisa que eu falo é, nunca dê o alimento para que ele não conheça, para que ele não experimente. Tá? Por quê? É igual aquela coisa, eu vou comer arroz, feijão e bife todo dia. Se eu descobrir a lasanha, é claro que eu vou querer a lasanha, quando tiver um cheiro ou alguma coisa que me lembre a lasanha. Então, esse é o principal ponto. Uma coisa que eu sempre recomendo, ah, o animal pede muito, então deixa um pouquinho da ração em cima da mesa. Ele pediu, você dá a ração para esse animal, porque ele vai começar a perceber que, opa, é o mesmo alimento que eu tenho. Então, eu não quero, eu vou ficar pedindo para o meu dono. Dá aquela enganadinha, vale, então, né? Justamente. E aquela coisa, cachorro e gato, principalmente cachorro, é repetição. Se você fizer isso todas as vezes, inclusive todos os membros da família fizerem, isso funciona muito bem. E fazer o contrário, dar comida que a gente está comendo, todos os membros da família, pode trazer até doenças sérias, como o doutor falou, né? Com certeza. Inclusive, por exemplo, a gente estava aqui contra o paciente agora, a gente estava conversando, por quê? Eu tive que extrair grande parte dos dentes da boca desse animalzinho. Por quê? Ele deu a vida inteira alimento humano. Aí, né, aumentou o grau de tártaro, de cárie, tinha até cárie no dente do animal, onde não é comum ter cárie nos animais. Coitado. A gente faz coisa errada, gente. É que vão tratar os animais. Justamente. Querendo agradar, a gente erra, né? É, é muito amor, né, que a gente fala. Mas esse amor em exagero acaba fazendo mal para ele. Tem que ter essa consciência, realmente. Por isso que nós, veterinários, nós devemos destruir as pessoas, mas também os proprietários têm que ter a consciência que os cães, eles comem o que eles receberem. Se a gente der coisa boa, ele vai comer. Se der coisa ruim, ele também vai comer, porque ele não tem a consciência do que é bom e o que é ruim. O ideal, então, é ficar na ração, né, que é recomendada pelo veterinário, né, é o melhor. Isso. Isso, a ração, na verdade, é assim. Mesmo a ração, tem vários tipos de ração. Então, nós sempre indicamos a superprêmios, né, para que você possa realmente oferecer o melhor alimento, né, no caso a Proplan, a gente gosta muito porque você oferece, você dá uma pequena quantidade, o animal absorve muito alimento, muito dessa ração e elimina poucas fezes. Não somente isso, sendo bom também para o futuro, vai ter menos problemas de articulação, menos problemas hepáticos, renais, né, então, esse controle e alimentos de altíssima qualidade fazem toda a diferença. Com certeza. A gente está com uma pergunta aqui no nosso WhatsApp da Rádio Mais, 041-99283-1120. Vamos ouvir. Bom dia, Claudinei. Bom dia, a Rádio Mais, a Carol, espero que ela esteja bem. Obrigada, Helene. Eu queria dizer para ela que, infelizmente, eu tenho, assim, três cachorros aqui em casa, dois de dentro, uma pincher e um, eu não sei o nome daquele, um que ganhou aí da Rádio Mais, da Zampinha, mas eu não sei a raça dele. Rai, chai, rai, sai, eu não sei como é que é. É, infelizmente, eles ficam mesmo pedindo e a gente acaba dando, né? A minha pincheria é louca por bolacha doce, mas eu dou um pouquinho só e misturo um pouquinho na ração, daí eles comem junto com a ração. Eu sei que não pode, mas dá dó, né, Carol? Mas a gente fica, a gente tem que ter consciência, né, que é bem para o bem deles, né? Bom dia a vocês aí, é para o doutor aí, tá bom? Muito obrigada, Helene. Doutor Adolfo, os cachorros, eles pedem mesmo ou é a gente que acha que eles estão pedindo? Não, eles com certeza querem comer o que a gente está comendo, né? Eles pedem mesmo. Porque eles são os nossos melhores parceiros na alimentação. Mas, assim, a gente tem que, a gente não pode ceder, né? Porque a gente tem que pensar no melhor para eles, para a vida dos animais. Então, assim, se você quer dar alguma coisa, dê uma fruta, dê um legume, né? Que não faz mal, né? E é uma forma de você também alegrá-los, deixá-los felizes, mas também de forma natural, de forma que não interfira na nutrição e no bem-estar dos animais. Legal. Doutor Adolfo Sazaki, quero agradecer imensamente sua participação. Ah, tem mais perguntas? Olha, só estou quase terminando. Desculpa, mas eu tenho que fazer mais uma perguntinha. Aí, para o doutor também. A minha pinte, ela tem as tetinhas grandes. Ela virou umas bolas. Será que é problema de câncer? E é muito caro o veterinário, né? E daí, eu deixo assim, porque eu não tenho condições de tratar dela. E por que que ela, quando ela vai tomar água, ela fica se afogando, hein? E aí, doutor, vamos conseguir dar uma resposta para ela, assim, sem olhar o animal? É, isso que é difícil, né? A gente, nós, na medicina veterinária, a gente estuda pelo menos seis anos para isso, né? Mas, assim, sem ver o animal, a gente não consegue. Mas, dado o que ela falou, dá para ter uma noção que se houve o aumento do tamanho da mama, realmente pode ser desde uma hiperplasia, assim como um tumor. Não necessariamente um câncer, né? No que vai espalhar pelo corpo, nada disso. Pode ser somente um tumor isolado, que a gente chama de tumor benigno, né? Mas, assim, realmente, infelizmente, se não é castrado, né? Precocemente, se usa anticoncepcional, que a gente chama o canino, né? Que é o anti-seal, pode, eventualmente, aparecer tumor de mama, né? Então, assim, eu entendo que ela não tem condições, mas o ideal seria levar ao médico veterinário. Hoje, nós temos algumas faculdades que também ofertam um serviço mais em conta para os proprietários, mas, com certeza, deve levar o animalzinho para ser atendido. Outra pergunta que ela colocou, do fator de tossir, pode ser vários problemas, a gente tem desde problemas respiratórios, até mesmo colapso de traqueia, né? Ou até mesmo problemas cardíacos, né? Então, nós temos que pensar em vários pontos como esse. Mas, com certeza, o ideal é levar ao médico veterinário. Legal. Tem mais uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, 041-99283120. Claudinei, por favor. Boa tarde, doutor. Eu encontrei um cachorro abandonado na rua e levei para a minha casa. E acabei descobrindo que esse cachorro é apaixonado por chocolate. Ele não pode ver alguém com chocolate na mão e acaba roubando até das crianças. O que eu faço? Verônica Cocha. Ixi, agora o cachorro já está acostumado com chocolate, doutor. Como é que faz para reverter isso? Olha, eu digo assim, é aquela coisa. Ele está apaixonado por algo que faz mal para ele. Então, não tem escapatória. Não pode comer chocolate, né? Até agora não deu nenhum problema, mas com certeza vai dar um dia, né? Ou está fazendo mal, está intoxicando esse animal. Então, chocolate não pode dar. Inventa, tem alguma outra coisa na mão. Ela até estava falando com essa nossa cliente da NL. O que ela faz? Ela pega cenoura e deixa na geladeira e vai dando, ou até mesmo congelado. Dá como se fosse um chocolate. Claro, não é doce. Mas é uma forma de fazer o animal mastigar, enfim, utilizar de outras formas para que ele possa se saciar da necessidade de morder ou de ingerir alimentos. De ingerir. Mas não pode dar. Isso daí é notório já. Traz problemas para a saúde do animal, né? Com certeza. Legal. Doutor Adolfo Sazaki, quero agradecer imensamente sua participação hoje ao vivo aqui na Rádio Mais, respondendo também os nossos ouvintes, né? Muito obrigada, viu? Imagina. Um prazer em receber. Eu te agradeço. Obrigada mais uma vez. Bom dia. Tchau, tchau. Obrigado, bom dia. Tchau, tchau.